Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial em função dos acontecimentos especiais, extraordinários, que se dão aqui no nosso país. Nós estamos agora a exatos 54 dias das nossas eleições. E as eleições aqui no nosso país tomarão cada vez mais tempo no noticiário do cotidiano e também atrairão cada vez mais o interesse do cidadão comum. É assim que funciona no Brasil e em outras democracias também. Todos nós estamos no dia a dia ocupados com os nossos afazeres, a nossa sobrevivência, o nosso trabalho, as nossas preocupações, mas chega uma hora que as sociedades são chamadas para conversar sobre o que irão fazer com o seu futuro através dos seus governantes que irão eleger. É assim que funciona sempre. E no Brasil não é diferente. E nós vamos ter cada vez mais a exposição dos candidatos à presidência da República, que atraem o maior interesse da nação, pelas redes sociais de uma maneira geral, pelas grandes redes de comunicação. Essa eleição de 2022 tem uma característica bem diferente das eleições anteriores, porque assim como tem acontecido em várias sociedades, as redes sociais terão um impacto gigantesco na decisão que o eleitor tomará no dia 2 de outubro aqui no Brasil. Então, as lutas que se travam nas redes é sempre grande e cada vez crescente. E canais como o nosso aqui, o Portal do José também, e outros tantos, tendem a crescer no meio dessa história toda, atraindo cada vez mais os interesses das pessoas de uma maneira geral para conhecerem também algumas tendências políticas, as verdades sobre o que está acontecendo nos bastidores, os propósitos dos candidatos, as forças que estão atuando sobre esse processo todo. E ontem nós tivemos mais um capítulo desse tipo de situação que está acontecendo aqui no Brasil, que foi a entrevista do presidente da República no Flow Podcast. O Flow Podcast tem tido muito sucesso porque tem conseguido se comunicar com as pessoas que não se colocam no campo do debate político tradicional. Pessoas que estão sempre acompanhando assuntos diversos, com entrevistadores também que não têm a formação jornalística, uma formação histórica, enfim, típica, que é exigida em programas de canais abertos. Então, uma situação bem descompromissada. Isso tem feito com que muitas pessoas se identifiquem com os entrevistadores, com os apresentadores, enfim, e dêem também audiência. Ontem, nesse episódio onde o presidente da República foi entrevistado, nós tivemos ali essa característica de um entrevistador que muito descontraídamente também, como faz com todos os outros convidados ali, fez uma série de perguntas do homem médio comum, do seu público comum. E quando você está diante de um político profissional, a tendência é que o político profissional consiga ter uma desenvoltura muito grande, já que o antagonista ali está tratando o entrevistado não como entrevistado, mas como um convidado para a sua casa. É bem diferente. Você não vai chamar uma pessoa para a sua casa para fazer uma série de grosserias, uma série de saias justas, uma série de situações. Mas não, o propósito ali é outro, é bater um papo. Isso faz com que os entrevistados muitas vezes se coloquem nessa posição também, de uma descontração muito maior, falando uma série de coisas que não falariam em outros canais também. Mas analisando o que foi essa entrevista do Bolsonaro lá no podcast, a gente pode ter situações muito irônicas. Por exemplo, Bolsonaro, depois dessa entrevista, ele publicou hoje na sua rede, no Twitter, alguma avaliação crítica, alguma avaliação sobre economia, sobre o futuro do Brasil. Não. Ele disse o seguinte. Ultrapassamos Beyoncé. Obrigado a todos. Não é uma coisa espetacular? Então ele publica aqui duas matérias no Twitter dele. Uma que diz, Beyoncé quebra recorde de audiência de transmissão online do Coachella. O show da cantora Beyoncé no Coachella reuniu mais de 450 mil espectadores de público simultâneo da live stream. Bom, e aí ele coloca embaixo. Entrevista de Bolsonaro ultrapassa os 550 mil espectadores. Transmissão ao vivo do presidente, acompanhada, tarará, tarará. Então vai falando aqui. Então esse foi o pano de fundo. No conteúdo, evidentemente, quando você não tem essa contundência do jornalista, de mostrar contradições, de não ter receio de ferir ali a emoção do entrevistado, quando a gente não tem essa contundência, o presidente da república ficou à vontade para repetir incontáveis mentiras que ele conta nas suas lives de uma maneira geral. Gente, a audiência foi muito grande. Mais de 550 mil pessoas ao vivo. E repercutindo, e depois assistindo e rodando pelas redes, nós temos mais de 6 milhões e meio de visualizações. É muita coisa. O perfil das pessoas que estavam assistindo é muito difícil para a gente ter uma noção exata. Primeiro, quando a gente analisa os joinhas, nós temos ali em torno de mais de 900 mil joinhas, 900 mil aprovações. Mas nós não sabemos quantas desaprovações existem ali também, porque esse dado não é exposto. É verdade também que a entrevista foi divulgada com muita antecedência para as redes bolsonaristas no Brasil e no mundo, de uma maneira geral. Então, todos eles deram muita audiência, todos eles interagiram muito. E para o PED podcast foi uma maravilha, porque eles arrecadaram uma grana preta. E agora vão fazer vários cortes e esses cortes vão circular para todos os lados. Mas fica esse traço comum do presidente ter mentido de uma forma descarada, ter assumido uma série de situações, como por exemplo, de ter recebido auxílio moradia, tendo já uma moradia. Então ele diz, olha, era ilegal? Não era ilegal. Era imoral? Era imoral. Fala uma coisa assim, como o homem público não pode fazer, mas com a maior naturalidade. E o homem médio que está observando esse tipo de situação, sem ter uma grande percepção crítica da realidade, passa batido por esse tipo de situação. Onde ele falou de rachadinha, naturalizou rachadinha. Ele naturaliza uma série de situações que o homem público não pode naturalizar. Ele não se coloca o entrevistado, no caso do presidente, na condição de um mandatário, de uma pessoa que incorpora a liturgia do cargo, as responsabilidades do cargo. Ele está ali nessa entrevista, como ele está na presidência da República, como para ele fosse sempre um espaço de boteco para contar piada, enfim, ficar fazendo uma série de grosserias, uma série de situações sem nenhum tipo de repercussão. Então, sobre o aspecto republicano, é muito ruim a gente ter uma figura como essa. O programa, então, não conseguiu extrair do convidado, porque não é esse o perfil, o que outros programas conseguiriam. Muita gente deu audiência também exatamente para criticar, para observar o que está acontecendo. Quem é o personagem, o que ele falou, enfim. Cometeu hoje vários canais fazendo análise, que foi negacionista, falou de novo de vacina, cloroquina, de Manaus, enfim, sempre tirando o corpo fora. Mas em nenhum momento ele fala de projetos nacionais, ele não se colocou ali em relação a nenhum projeto de futuro para o Brasil. Você não vê nada absolutamente estruturado para educação, saneamento, educação, saúde, cultura, esportes, ciência e tecnologia, soberania nacional, infraestrutura. Ele não sabe nada de nada. O governo foi simplesmente terceirizado para todo tipo de abutre, em todas as áreas, na área econômica, sobretudo. E ele simplesmente fica observando de longe e sendo informado do que é que as pessoas estão fazendo no governo dele. Ele usou também, que tem sido uma tendência dele, natural, de sempre se antagonizar com o governo do PT, o governo do ex-presidente Lula, falando sempre para esse homem médio, que no governo passado teve muita corrupção e no governo dele agora não tem corrupção. Que os ministros do governo passado eram ruins e os ministros agora são excepcionais. Que ele nunca faz a política do tomar lá, da cá. Então quando ele fala esse monte de situações e não é devidamente confrontado, ele acaba surfando, ele acaba atingindo esse homem médio, despolitizado, esse homem que acaba vendo ali um personagem, o tiozão do churrasco, falando sobre questões de senso comum, não falando de temas profundos aqui no nosso país, temas sérios e utilizando sempre das pautas morais, do pânico moral, uma ferramenta. Olha, se eu não for eleito, o Brasil vai descambar, as pessoas vão para as drogas, as mulheres vão para o aborto, as crianças vão ser sexualizadas. Ele falou disso com uma desfaçatez, uma mentira gigantesca, sempre trabalhando com essa ideia do pânico moral, que os outros governos vão sexualizar ou começaram a sexualizar crianças a partir dos 5 anos de idade. São mentiras aterradoras que passam batidas. E aí outras também, no campo político, no pânico vermelho, que o Brasil, se não estiver com ele, pode virar uma Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, enfim, que o comunismo está sempre presente. E aí ele utiliza sempre o governo do PT, o antipetismo e o antilulismo, como um ingrediente fundamental nesse tipo de pânico vermelho. E nós todos temos que ter consciência dessas ferramentas, como é que elas estão sendo utilizadas, para poder realizar antídotos. Porque os grandes veículos de comunicação, infelizmente, se omitiram ao longo desses 3 anos e 8 meses, dessas mentiras todas que o Bolsonaro tem reiteradamente contado. Então isso forma um caldo de cultura muito ruim no Brasil, de um homem médio despolitizado, sem a percepção crítica, desinformado. E pessoas com esse tipo de realidade, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, ficam sujeitos aos políticos corruptos, os vigaristas, os lacaios e os bandidos. Então eu termino o nosso encontro de agora, esse nosso encontro especial, com um poema do Bertold Brecht, chamado O Analfabeto Político, que é muito oportuno que a gente pudesse, inclusive, divulgar ao máximo para as pessoas tão distraídas com o que está acontecendo no Brasil. Brecht escreveu isso aí, em torno de 1950, 1955, alemão, perseguido, e falava das agruras de termos uma sociedade que não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Então diz o texto aqui, o poema de Brecht. O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Bertold Brecht. Então, gente, tomara que o programa do podcast tenha dado luzes para algumas pessoas. E, enfim, tomara que tenha sido um pontapé para que outras pessoas se interessem também em observar o que está acontecendo no Brasil. Como eu disse para vocês, muita água vai rolar. A tendência aqui do nosso país é de jogar para o lixo da história esse tipo de personagem, mas a gente não pode se desvencer da realidade, não. A gente tem que estar muito atento, tem que combater todos os dias o que está acontecendo aqui no Brasil. Tá bom? Gente, muito obrigado por estarem aqui no nosso portal e a gente se encontra mais tarde. Tá bom? Tchau.